A sua circulação dentro de si, para essa circulação passar por máquinas, por dentro da máquina, então o sangue dessa pessoa vai passar duas ou três vezes, quatro vezes por essas máquinas em uma sessão de hemodiálise, então é muito incômodo, é muito ruim para uma pessoa que vai para essa situação, ok? Próximo! Então pessoal, do sétimo ano, aquele abraço para vocês, até uma próxima vez, se for possível a gente se encontrar, ok? Grande abraço a cada um de vocês! Obrigado! 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 Obrigado!